Técnico Fábio Carilli. Valmir Cruz, já passou pelo clube aqui em 2009 até a metade de 2010, participou dos títulos do Paulista de 2009, Copa do Brasil de 2009. Obrigado, Valmir, por estar junto com a gente. E Leandro, estava trabalhando no Vila Nova, joguei com ele em 96 no Curitiba, e em 2000, jogando aqui pelo Juventus da Moca, ali começou essa ideia de formar uma comissão, em 2000. Então são 16 anos que a gente vem conversando, trabalhando. O Leandro acabou indo para Figueirense, Paranaclube, J. Malusceli, último clube Vila Nova, entre outros. E eu aqui no Corinthians, esses 8 anos, aqui no Corinthians, começando o 9º ano, e a gente tendo a oportunidade de começar numa equipe dessa grandeza. Estamos muito felizes por isso e muito confiantes que vai ser um grande ano. Bom, deixa eu retribuir aqui o bom ano para todos vocês. Uma boa sorte, prazer em ver o Valmir aqui desde faz um tempinho já. Com a Fábio eu estou acostumado há um bom tempo, boa sorte também, Leandro. Eu queria, para começar esse bate-papo, eu queria entender um pouquinho como é que vai funcionar a tua cabeça, assim, mesmo para a formação de time. O que você está pensando para o Corinthians 2017? Como será o Corinthians do Fábio Carim? Vai ser um Corinthians, assim, muito organizado. Começar o quanto antes, a gente formar o nosso elenco para saber como vamos jogar. Isso é importante. Eu acho que nos perdemos no ano passado, quando saiu Felipe, Elias e Bruno de uma vez só. Fora, quando a gente perdeu os jogadores no começo do ano, até conseguiu ter uma organização. Mas quando saíram esses três jogadores daquele eixo central, que nós chamamos, nós tivemos dificuldade. Então vai ser um time muito organizado, muita posse de bola e de muita entrega. Queria que você falasse um pouquinho, como é no primeiro dia já a informação de que a torcida vem aqui para protestar, enfim, assim... A gente tem que estar atento a tudo que acontece e, desde que a torcida venha, tem o direito de protestar, mas que seja de uma forma pacífica, está tudo tranquilo, a gente tem que saber levar tudo isso. O ano passado, nós fomos surpreendidos porque nós esperávamos que tivesse alguma forma de protesto, agora na parte final do ano, e não aconteceu. Acho que até a torcida entendeu o que aconteceu durante o ano e foi tranquilo em relação a isso. A gente tem que estar preparado para tudo. O trabalho vai ser para ser um trabalho vencedor, um trabalho de vitórias. Mas já estou aqui há muito tempo e sabe que se as coisas não andarem, isso pode acontecer e a gente tem que estar ciente de tudo isso. Em relação aos reforços, se falam aí até em oito, sete, oito reforços só para esta semana, você confia, você acha que você vai receber isso tudo de jogadores ou você vai trabalhar com o que você tem hoje nas mãos? A diretoria está cuidando dessas questões de contratação, certo mesmo, só o Kazin, que assinou o contrato, que está tudo certo, é só o Kazin, e os outros nomes que estão aí são nomes que já vêm sendo observados há um bom tempo e que podem acontecer a qualquer momento que alguns atletas chegarem. Carelli, boa tarde. Eu queria que você falasse ainda sobre essa questão dos reforços. Qual é o jogador ou qual é a posição hoje que o Corinthians mais espera ter um reforço? A gente sabe que tem pelo menos três atacantes, você falou do Kazin agora que confirmou, tem o Jolo e o Luíde, que já haviam sido apresentados ano passado. Qual é o jogador hoje que é uma peça central para o Corinthians em 2017 e ainda não chegou? Nós estamos de olho, o Corinthians está de olho no mercado. Você pode trocar de microfone, porque ele está estourando, está ficando no microfone. E esse antena aí da nossa, você botou o microfone e matou a nossa antena. Obrigado. Fala aí. Oi? Melhorou? Obrigado. O Corinthians, desde o ano passado, a gente já tem o Cifute aqui, nós temos o Cifute onde tem jogadores do mundo inteiro sendo observados. E o ano passado, pelo tanto de jogador que saiu, esse departamento passou a trabalhar mais. Então estamos de olho em todas as situações, em todas as oportunidades que o mercado possa mostrar. Os jogadores que precisam formar dentro dessa pré-temporada, nós vamos usar a pré-temporada, dos jogos lá de Orlando lá, para a gente iniciar mesmo daqui 25 dias. Temos cinco dias de trabalho com bola para o primeiro jogo em Orlando. E vai ser muito importante esses 25 dias aí para ter entrosamento o quanto antes. Carilli, aqui. Você disse que alguns estão anunciados e outros perto de fechar. É o caso do Paulo Roberto, de alguns volantes do Gabriel, também do Felipe Bastos. E pode chegar no número de dez volantes. É a posição mais carente do Corinthians, a proteção, a zaga. Você pondera isso? Quantos volantes? Dez volantes, se chegarem todos esses especulados aí que podem chegar aí, contando com os que já tinham, né? Christian, Jean, Camacho, se o Felipe Bastos fechasse, o Gabriel. Pode chegar em dez volantes. Mas você vê esse posicionamento como o mais carente do time? É uma das posições que estamos buscando. Mas o Camacho não é volante. Sim. O Camacho é um meio que a gente... É mais centralizado na linha de quatro. Mas ele já jogou como volante. Mas se você for considerar em outro esquema não do Corinthians, ele é um volante. Tudo bem. Pode ser. Mas do jeito que eu penso futebol, nós usamos ele como volante pela necessidade. E foi uma resposta muito grande. Mas ele é um meio de criação. Mostrou isso no Aldax. Vocês todos acompanharam. O Aldax foi vice-campeão paulista. Ele jogando mais à frente. Dentro daquele sistema do Fernando. É, como eu falei, estamos de olho em todas as posições. Todas as posições e volante é uma delas. E, no final, a minha ligação com o presidente, ela é muito próxima e é de confiança. Sempre ciente de tudo que ele pensou. Foram atrás de alguns nomes, caso do Rueda, que vocês sabem. E o negócio não aconteceu. E, a partir daí, começaram a falar sobre o meu nome e ele foi bem aceito. É isso que me dá a confiança de fazer um grande trabalho. Fábio, você deve ter montado um time na sua cabeça. Daí, a diretoria negocia um jogador titular. Estou falando do Wendel. Perguntado para você, eles pedem a sua opinião. Você foi consultado a respeito dessa possível saída de um jogador que devia estar no seu plano, né? Porque terminou o ano passado como titular. Tudo passa por mim. Tudo. Não tem nada certo ainda. São especulações que estão acontecendo, que podem acontecer. E que o Corinthians está procurando fazer o melhor para todos. Para o Corinthians, para o clube que ele for e para o atleta. O Kazin foi contratado. Para qual função? O Kazin, acompanhamos já desde a Turquia. É um jogador que pode jogar nas três funções da frente. Tanto aberto pela esquerda, pela direita ou centralizado. Bom, primeiro... Acho que foi em cima da avaliação daqueles 28 dias que eu fiquei à frente da equipe. Com seis jogos. Onde eles avaliaram e acharam muito positivo. Então, quando falaram do meu nome no dia 21, numa reunião no Parque São Jorge. O meu nome foi muito aceito pelos diretores. Muito bem aceito pelos diretores e conselheiros. A partir daí, foi oficializado o meu nome como técnico do Corinthians. Acho que é uma tendência no futebol brasileiro, né? Fugir um pouco dos nomes consagrados de treinadores. Você vê que todos os grandes clubes quase de São Paulo estão apostando em nomes novos, né? Você acha que isso também se deve ao fato da crise financeira? Dos clubes hoje terem menos dinheiro para investir? Não vejo assim. Acho que tem novos profissionais se capacitando, buscando o seu espaço. Mas o que eu costumo dizer, independente da idade, para o bem do futebol, que fiquem os melhores. E que nós, os novos, que a gente saiba aproveitar essa oportunidade. Mas que, para o bem do futebol, que fiquem os melhores. Karina, aqui no meio, boa sorte para você. Sempre quando a gente perguntava, quando você era interino, né? A expectativa de ser efetivado. Você sempre falava que você trabalhava como auxiliar, mas o seu objetivo era sempre ser técnico. E se de preferência para ser técnico no Corinthians. E agora, você está tendo essa oportunidade desde o começo da temporada. O que o torcedor do Corinthians pode esperar do seu novo treinador? Pode esperar muita dedicação. Preparação aí, que nem eu falei com o Leandro, que estou tendo a oportunidade de trazer agora. São 16 anos. Já estou há 8 anos aqui no clube, trabalhando com excelentes profissionais. Então, pode esperar muita dedicação. Pode esperar um trabalho com uma equipe muito organizada dentro de campo. E com o que eu tenho certeza que vai ser um ano de vitórias. Olhando para o ano todo, para 2017 como um todo, lá em dezembro, você já tem uma ideia do que você pode atingir com o Corinthians? Você fala em título já? Você fala numa vaga de libertadores? Ou ir vendo conforme as coisas vão caminhando? No momento, chegando os jogadores, fazer essa equipe que estava aqui também tem um treinamento melhor. A minha ideia hoje é fazer o Corinthians jogar bem. As outras coisas vão ser consequências. E aí E aí